Olá, vamos falar um pouquinho sobre melasma e nutrição? Será que a dieta pode ajudar na prevenção e até dar suporte ao tratamento dessa condição? Vamos ver. A introdução. Melasma é um distúrbio de pigmentação, na verdade ela é uma hiperpigmentação, causada pelo aumento da deposição de melanina na pele, tá? Ela é multifatorial e temos sim a dieta, principalmente sendo cronicamente antioxidante, anti-inflamatória, no suporte aí dessa condição, tá? Como eu falei pra vocês, ele é um problema multifatorial. Pode incluir também distúrbios na tireoide, alterações hormonais, uso de determinados cosméticos, o estresse crônico, a exposição ao sol é um fator predisponível, né? Uso de anticoncepcionais orais, ser do sexo feminino já predispõe mais ao melasma, estresse crônico, alimentação ruim e genética estão entre as principais causas do melasma. E apesar de ser tratada como um distúrbio, né, de estético, a gente sabe que pode impactar demais a vida social, familiar e profissional dos indivíduos acometidos e quem tem melasma aqui sabe do que eu tô falando, né? Importante, só um ponto aqui, que a tirosina, gente, a partir da tirosinase, né, da enzima tirosinase, ela que vai ajudar na formação da melanina, tá? Então, isso é um ponto, só pra gente ficar atento, que quando a gente faz essa redução dessa tirosinase, a gente faz o controle dessa enzima, os trabalhos mostram o quê? Melhora, né, do melasma, melhora dessa hiperpigmentação. A tirosina, ela é super importante pra muitas funções do nosso organismo, inclusive pra produção de hormônios tireoideanos, pra produção de neurotransmissores, mas uma suplementação de tirosina, a gente tem que ficar muito atento em pacientes com melasma, com predisposição, porque pode piorar o melasma, tá? Então, tome muito cuidado com suplementação de tirosina e também com esses cafés, ditos Power Coffee, Super Coffee, porque tem uma quantidade de tirosina ali importante. Então, é só ficar de olho pra que isso não afete a saúde da sua pele. E essa figura de um artigo científico, e olha que bonitinho, né, mostrando o papel do resveratrol aqui, né, na inibição dessa tirosinase. Então, ajudaria no tratamento, o extrato de romã também faz isso, tá? Ele é excelente pra controlar essa tirosinase, essa enzima que faz a conversão de tirosina, pro caminho da melanina, tá? A melanogênese, então, gente, é um processo oxidativo, por isso que é tão importante a gente caprichar numa suplementação de antioxidantes, tá? Tanto via tópica, no caso aí prescrito pelo seu médico dermatologista, como via oral, tá bom? Os ZEIDs, aqueles produtos de glicação avançada, que a gente acaba consumindo através de alimentos muito queimados, né, com o que foi levado a altas temperaturas, né, isso também, gente, promove a produção de melanina pelos melanócitos, tá? Então, pode piorar o melasma. Fiquem atentos em relação a isso. Agentes poluentes também podem entrar na pele e danificar a mitocôndria, por isso também hoje nós temos muitos ativos tópicos antipoluição e pode ajudar bastante nesses casos aí do melasma, tá? E a saúde da pele pode sim ser melhorada com a dieta. E aqui a gente vê um exemplo muito importante, né? Otimizar as vias de destoxificação hepática é, assim, extremamente importante no tratamento do melasma, tá? A gente precisa mandar essas toxinas pra fora. Então, nós temos aqui três fases, tá? E a gente vê o papel de nutrientes nessas fases. Então, na fase 1, por exemplo, também temos o complexo B, NAC, né, o GLINAQ, bioflavonoides. Aqui na fase 2, a gente já tem também o GLINAQ, que é super importante, MSM, alimentos, né, ricos em compostos sulfurados, como alho, brócolis, couve-flor, né, couve, tudo isso é super importante. Aqui, né, a liberação, a fase aí onde a gente vai mandar essas toxinas embora, o papel super importante de um intestino bom, um intestino que não seja hiperpermeável, uma boa ingestão de líquidos, tudo isso é importante. A gente tem que pensar em todas essas fases aqui, ó, de destoxificação, tá? Mandar toxinas embora faz parte aí, dar suporte ao fígado faz parte ao tratamento do melasma. Aqui, eu dei um artigo científico mostrando alguns extratos, gente, alguns ativos de uso tópico no melasma, tá? Então, também os do resveratrol, da vitamina C, da niacinamida, ácido hialurônico, a cistamina, são ativos bem famosos, né, na área da dermatologia, e que são muito usados no tratamento aí tópico do melasma, tá? Isso é um título de curiosidade pra vocês aí, pra quem gosta disso, eu gosto bastante. E aqui, pensando num tratamento inteligente do melasma, eu sempre penso em trabalhar, né, a questão antioxidante, fotoproteção oral e tópico, a gente tem suplementos via oral, que funcionam como fotoproteção, inibir a tirosinase, a melanina, né, que eu falei pra vocês, o próprio resveratrol, o extrato de romã, inibição do MMP1, que é a metaloproteinase de matriz, que eu vou falar mais pra frente pra vocês, focar numa estratégia mais anti-inflamatória, gerenciamento do estresse, que é extremamente importante, trabalhar na biogênese mitocondrial, toda desordem de pele, gente, tem disfunção mitocondrial, então se você tem melasma, você tem uma disfunção mitocondrial na sua pele, tá? A modulação intestinal, importante pra tudo, não sabe por onde começar, comece com a modulação intestinal, lembrando do protocolo 7R, que é onde a gente tem as bases, né, pra gente poder trabalhar, checar sempre a parte hormonal, isso é extremamente importante, não só checar, como fazer uma avaliação junto com o seu médico, com o seu nutricionista, e cuidados in e out, sempre andam juntos nesse caso, tá? Então, no próximo Rios, eu quero falar pra vocês sobre plantas, tá? Sobre alguns ativos que a gente pode utilizar nesses casos aí do melasma, tá? Mas pra isso, eu preciso que vocês curtam, compartilhem, comentem aqui comigo se vocês têm melasma, como vocês fazem o tratamento, se vocês entenderam, que aí eu gero mais conteúdo pra vocês, tá? Mais informações sobre consultas e cursos 100% online comigo, é só mandar um e-mail pra mim. Obrigada pelo carinho e comam algo saudável por mim!